Fala, fiotes! Eu sou o Calil e você está no GamerLiuGames mais uma vez. Seja muito bem-vindo, é um prazer te receber. Como sempre, hoje, domingão. E olha nós aqui, sem faltar vídeo, cara. Com certeza a gente viria pra falar alguma coisa pra vocês. E hoje eu queria, na verdade, fazer um vídeo diferente, um vídeo especial, tá? Porque é um vídeo de convite, galera. É um vídeo de convite. Deixa eu falar pra vocês uma ideia que nós tivemos aqui no canal e que com certeza vai ser muito bacana, né? Galera, talvez vocês até não saibam, né? Mas no canal existe um Discord. Um Discord morto, na verdade. Porque eu quase que nunca apareço lá por conta da correria. A galera também não tem aparecido muito e tal. Só que agora, com o Dragon's Dogma 2, a gente teve uma ideia pra reativar esse Discord oficial do canal. E como vocês sabem, né? Dragon's Dogma é um jogo enorme. Com um mundo vasto. E que com certeza você vai jogar, zerar e não vai achar tudo que os caras fizeram no mapa, né? Porém, a comunidade unida é bonita de se ver, né? E a galera pode se ajudar. Então, dentro do Discord oficial do canal, nós criamos uma categoria nova só com itens e coisas... Eu vou mostrar pra vocês sobre Dragon's Dogma 2 pra que você possa entrar lá hoje mesmo e já poder trocar ideia com a galera sobre o gaming, tá? E compartilhar os seus peões pra quando o jogo sair. Não sei se vocês sabem, mas caso não, já falei aqui, é possível você compartilhar o seu personagem, né? O seu peão com outras pessoas, né? Pra que você ganhe benefícios, pra que ele fique mais inteligente, pra que quando você passe por um lugar onde ele já passou sendo usado por outro, ele possa te dar diretrizes, entre outras coisas, cara. Vocês compartilhar localizações, um monte de coisa. Então sim, agora, dentro do Discord oficial do canal, nós temos uma sessão separada e exclusiva pra Dragon's Dogma pra que você, o jogador atual ou o futuro jogador, possa estar lá junto com a gente, compartilhando, dando sugestão de vídeos pro canal, trocando ideia, um monte de coisa, tá? Eu vou mostrar pra vocês. É uma convocação, não é nem um pedido. Vai lá agora, tá? O link eu vou deixar aqui no comentário fixado pra que você já possa clicar e ir lá fazer parte com a gente, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Gente, ó, esse aqui é o Discord do canal. Tem várias coisas aqui, tá? A galera conversando sobre várias coisas, um monte de assunto, pipipipopopó. Mas... Ó, tem até interessante comentar aqui, nós temos essa sessão divulgação, que é onde todos os vídeos do canal são postados automaticamente. Então você já não vai perder nada também. Mas aqui embaixo que é o pulo do gato, ó. Aqui embaixo nós criamos a sessão Dragon's Dogma 2, tá vendo? Já tem uma galera aqui trocando ideia, comentando, dando risada. Já compartilharam aqui o Lully e o Bolsominion, que são dois... São dois... São dois... São dois espiões que a galera fez, mano. Eu tô rachando de dar risada. Muito bom. Muito bom, muito bom. E aqui, ó, fora o bate-papo, nós temos ideias pra vídeos. Aqui é onde você pode vir pra sugerir conteúdo de Dragon's Dogma pro canal, beleza? Spoilers, uma sessão que nós criamos pra que quando você estiver jogando e encontrar algo muito legal, mas que você considera spoiler, você vir postar somente aqui pra não estragar a experiência da galera, tá? Olha o que achei. É basicamente a mesma coisa, só que não pra conteúdos de história do jogo. Qualquer coisa... Calil, ou galera, né? Encontramos aí... Encontrei uma armadura muito louca. Tá aqui, nessa localização. Pessoal, encontrei um elfo muito doido que fala japonês. É aqui a localização. Tudo achado que você considerar interessante, compartilhar com a galera aqui. Aqui, pessoal, a gente tem peão combatente, peão ladrão, peão arqueiro e peão mago. Você compartilhar o seu peão com a galera. Pô, Calil, eu fiz um peão muito louco e eu quero que o pessoal utilize ele pra melhorar o nível, melhorar a classificação dele, entre outras coisas. Você vai copiar o seu ID de peão, um print, sei lá, e vai postar aqui de acordo com a sua categoria, né? E dúvidas também. Pô, Dragon's Dogma é um jogo que tá lotado de dúvida, de coisas, né? E eu tenho certeza que muitas dúvidas vão surgir, né? Então, você pode vir aqui, tirar suas dúvidas. O que eu não souber responder, a comunidade vai vir aqui e vai responder pra você. Então, vai ser muito bacana, mano. Muito bacana. Ó, já tem um maninho aqui zoando eu aqui, ó. O Alt F4. Defina ansiedade. Os últimos vídeos do canal têm sido tudo de Dragon's Dogma. Pois é, mano. Eu tô ansioso mesmo. Não adianta, né? E a galera já tá trocando ideia aqui, meu. Então, assim, galera, a ideia é essa, tá? Vocês virem aqui e falar, trocar ideia, informações, experiências. Sobre Dragon's Dogma. E claro, se você tiver alguma ideia pra gente poder acrescentar aqui, ó. Nós colocamos também, não tem problema nenhum. O intuito é ter um local onde vocês e eu consigam interagir, né? Fora os vídeos, né? A gente pode trocar ideia, pode falar um monte de coisa. E outra, tudo que vocês citarem pra cá e falar. Pô, meu, vamos, sei lá. A gente pode abrir uma sessão pra gente trocar ideia em áudio e vídeo, tá ligado? Discord é pra isso. Então a gente pode abrir aqui, trocar uma ideia, conversar, gravar vídeos juntos. Meu, as possibilidades são infinitas. Peço perdão pra vocês. Eu não tive muito tempo pra poder trabalhar com o Discord no canal. Mas eu acho que Dragon's Dogma 2 é a oportunidade perfeita pra gente se unir, né? E trocar informações. Porque eu falei, é um jogo... Difícil, tá? Até você pegar o jeito, você vai apanhar pra caramba. Então quanto mais pessoas veteranas a gente tiver aqui explicando pra mim e pra galera, vai ser incrível. Todo mundo vai crescer junto, né? Essa ideia, ela surgiu de um maninho que comentou em um dos nossos vídeos. Ele falou, pô, Calil, a gente tem um grupo de WhatsApp, né? Onde nesse grupo tem mais de 10 anos, sei lá quantos anos tem esse grupo aí dele lá. E ele vai saber, eu não lembro o nome dele, mas ele vai saber que é com ele que eu tô falando. E, pô, é muito legal, a gente troca informação. E eu falei, caramba, mano, grupo de WhatsApp, né? Pô, grupo de WhatsApp me ferra. Porque da última vez que eu fiz um grupo de WhatsApp, eu comecei a receber mensagem de madrugada de ameaça, tá ligado? Então, troquei de telefone e esquece, grupo de WhatsApp no canal, isso aí não rola. Mas coisas como Telegram, coisas como Discord, pô, é super de boa, meu. E todo mundo pode participar seguro, né? De seus dados e suas informações. Então, sim, vamos lá participar. Eu falei, pô, ontem mesmo montei aqui todos os esquemas e tá pronto, cara. Tá pronto. Quando o jogo lançar, a gente tá no dia 17, olha aí, mano. Tá na cara do gol aí, cinco dias aí pro jogo sair. E vai ser muito bom, vai ser muito bom. Porque a gente vai ter todo o Discord agora, né, na ativa de novo. Claro, não é um Discord exclusivo de Dragon's Dogma, mas essas sessões novas que eu criei, sim. Então, se você quer aprender mais sobre o jogo e se você quer compartilhar o seu conhecimento também, com certeza você é muito bem-vindo, tá bom, galera? Tô esperando vocês lá. Cliquem no link que tá... O primeiro link que tá no comentário fixado. Bora lá. Nos vemos. Nascem! E aí E aí Amém.